Oi, esse é o Ao Ponto. Saiba agora as principais notícias desta semana. O dia 7 de outubro foi marcado pelas eleições em todo o país e um colégio adventista do Espírito Santo participou de uma forma diferente. Sabe aqueles santinhos que ficam espalhados pelas ruas? Os alunos recolheram os que estavam nas redondezas e incentivaram pessoas a descartá-los em local apropriado. Isso é cidadania e conscientização ecológica. Muito legal. E o projeto Força na Peruca, promovido pelo Colégio Adventista de Maringá, no Paraná, recebeu doações de cabelo de mais de 150 alunas e familiares em um único dia. Toda essa doação vai se transformar em perucas para mulheres que lutam contra o câncer. E a partir de agora, o local vai se transformar em um ponto de arrecadação permanente. E lá no portal, contamos a história de um casal que fundou um clube de desbravadores e aventureiros nas Ilhas Falklands, ou Malvinas, onde são missionários. Vai lá e conheça as alegrias e as dificuldades desse desafio. Uma dica para você assistir neste fim de semana no Feliz Sete Play, série Família, com o pastor Jorge Mário de Oliveira e a jornalista Fabiana Bertotti. Eles conversam sobre temas como namoro, divórcio e pornografia. Acesse a dv.st.família. Todas essas notícias você encontra lá no nosso portal noticias.adventistas.org Baixe também o nosso aplicativo Notícias Adventistas para receber tudo na hora. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.